O Pai teria zilhões de coisas pra te falar, pra te desejar, todas boas, todas assim torcendo pela tua felicidade plena, absoluta, que a tua vida seja sempre muito, muito boa. Eu tenho um amor por ti que eu não consigo descrever. Parabéns, minha Pocahontas. Te amar é muito fácil, porque tu é uma criança adolescente agora, muito especial, muito querida, meiga, porque eu te amo demais. E tu representa tudo na minha vida. 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 E tu тебя representa tudo na minha vida. E tuonta na minha vida. E o conhecimento. Tchau. Tchau.